Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. O dia amanheceu gelado hoje na Grande Cuiabá e em diversas cidades do estado. Mesmo com sol, os termômetros marcaram 14 graus durante boa parte desta quarta-feira. E durante a madrugada, a temperatura chegou a 11 graus. Quem acordou cedo foi surpreendido pelo frio. Os moradores, acostumados com temperaturas médias acima dos 30 graus, tiveram dificuldade para sair da cama. Tomei banho na marro aí. A Guiabana tá bastante frio, né? Quem sempre andou na sombra para amenizar o calor, hoje procura um lugarzinho ao sol para espantar o frio. Eu mesmo tô aqui com frio, querendo o sol. Já os vendedores ambulantes aproveitaram para lucrar. Trataram logo de providenciar gorros e luvas para atender a clientela. Quando é quente, é quente. Mas quando é frio também é um gelo, né? Principalmente as madrugadas horríveis. E nesta madrugada, o Cuiabano enfrentou um frio atípico. Segundo o nono distrito de meteorologia, os termômetros marcaram 11 graus. Aqui em Cuiabá, há uma raridade essa temperatura.